Oi meninas, estou aqui com o meu namorado novamente A gente vai gravar um vídeo Que é tipo aquele parecido Eu, ele e minha necessaire, só que é diferente Vou mostrar alguns produtos de maquiagem pra ele E ele vai ter que acertar E eu vou perguntar o que é e pra que serve Nossa, legal Então aqui, não tenho como mostrar pra vocês Porque tem sido da minha cama Mas os produtos estão aqui do meu lado e eu vou mostrando pra vocês E pra ele Então o primeiro produto, não pode ler Se ler, vai ler, vamos focar Primeiro produto é este aqui Isso parece ser um esmalte O que é isso, meu amor? Um esmalte Um esmalte Você não quer pegar, abrir, cheirar? Não, não pode ler Você acha que é um esmalte? Eu acho que é um esmalte É cola pra cima Não tem que usar na minha pincel Ah, descrito pra cima O que é que é isso? É um pincel, lógico Mas pra que serve? Esse é um pincel Pra passar corretivo Não É o pincel pra passar base Ah, eu esqueci E esse? Pra passar do outro Não 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 É isso isso aqui Pra passar base Corretivo No ar Isso, é o que? Isso é um negócio de simples Hum, eu vou ter borrar de uma pincel Isso, amor Isso aqui Eu vou escrever aqui embaixo Pra que eu pegue Não vale nem É a tinta, que doido Que é imposto Não é É o rosto É creme pra olheira E é este daqui Você vai pegar assim? Se leva, leva no tocão Não vai Não, eu vou só tocar, nunca ele tá vendo Vai Posso abrir? Pode O que vai fazer? Cola pra você Não Não Isso aqui é iluminador Nossa Deus, eu sei o que isso tem Isso aqui que não vai E este daqui Tem nome Ó Passa no olho Toma Gente, ó, passa esse aqui no olho Que é o último que sai assim, entendeu É blanche, amor Blanche Vai passar na bochecha, não no olho É, tá Mas o blanche é o olho, pô Isso, não vai olhar Estão carentes de saber que... Você vai fazer um gatinho Você não quer abrir, você não quer pegar, você não quer fazer nada Mas tem nome Mas tem nome, eu não consigo abrir esse olhar Eu sou que não dá o nome Isso aqui é corretivo Não Praime Praime, o que é isso? Pra ficar a cor da sombra Praime pra mim é óbvio que os praime me transforma Só isso que eu tenho E este? Ah, isso aí é... Ah, isso aí é... Bases E? Bases? É base E? É base colorida Tem mais Base colorida Vou passar base roxa aí na cara Base? É base e outra coisa Vai... Pode ser base, não? Não É uma palhetinha de base e... Ah, mofa, você comprou pra mim? Ó... E aí Pesca Ganamento Tem mais Tem mais Certo Tem mais Tchau 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 Obrigado.